No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvinte! Será que eu sou o único cristão que já passou por aquela frustração terrível de esperar uma direção de Deus e a direção não vir? Pois é, quantas vezes nós oramos esperando de Deus uma direção clara, se vamos, se ficamos, se devemos tomar essa decisão ou aquela outra decisão e de repente o céu se fecha, Deus não fala nada e a gente fica apavorado porque a gente não quer sair do lugar assim que Deus nos dê uma resposta. E sabe o que eu tenho aprendido com Deus, queridos, ultimamente? Quando Deus não nos responde claramente o que fazer, significa que Ele está colocando em nossas mãos o direito de escolher e de tomar a decisão que nós achamos que devemos que tomar. É isso mesmo! Se Deus não mostrou para você claramente a direção que você deve tomar, é porque Ele espera que você faça isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, vá em frente que eu assino embaixo. É claro, nossas decisões devem ser tomadas de acordo com os princípios cristãos, com os princípios que o Senhor nos ensinou. E dessa forma, Ele diz, fique à vontade para escolher porque eu assino embaixo. Aprenda, ouvinte, se Deus não te deu a direção exata do que deve ser feito, é porque Ele concorda com aquilo que você fizer, desde que esteja dentro dos padrões que Ele estabeleceu. Então, nada de orar para Deus revelar a cor da parede, a cor do carro que você vai comprar, a cor da roupa que você vai usar, ou coisas desse gênero. Não, não, não. Deus não está preocupado com isso. Há escolhas que é você que tem que fazer. Quem sabe, nessa hora, você está orando a Deus, esperando uma resposta, uma direção de Deus. Há tempos e Deus não te diz nada. A resposta de Deus para você hoje é essa. escolha, tome a decisão que você quiser dentro dos meus padrões que eu assino embaixo e irei contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melchi.